Boteco Boteco Estou vivendo de boteco em boteco Bebendo de caneco, de garrafa e de latinha Encho a cara pra ver se esqueço dela Isso tudo porque ela falou que não quer ser minha Eu bebo tempo que quase que não aguento Lavo o pescoço por dentro com cerveja empigaiada Mas não adianta, não resolve meu problema Tenho que achar um esquema pra esquecer essa malvada Preciso apagar a lata do meu pensamento Porque é muito sofrimento para este pobre homem Desce mais uma garçom e eu imploro Deixo a cara e eu choro quando alguém fala seu nome Preciso apagar a lata do meu pensamento Porque é muito sofrimento para este pobre homem Desce mais uma garçom e eu imploro Deixo a cara e eu choro quando alguém fala seu nome Desce mais uma garçom e eu choro quando alguém fala seu nome É muito legal Deixei a cara e eu imagino É muito legal Deixei a cara e eu confere seu nome Obrigado.